Jó é um livro antes do livro de Salmos, o capítulo é o 22, o versículo é o 21, 21 e 22 até o 23, 21, une-te pois a Deus e tem paz, e assim te sobreviverá o bem, não precisa sair daqui não, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,17, olha o que diz lá, mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito, e vocês conhecem bastante Amós capítulo 3, versículo 3, o que diz lá Amós 3,3? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo, então como é que eu consigo me unir ao Senhor? Olha o versículo 22, aceita, peço-te a lei da sua boca e ponha as suas palavras no teu coração, nós aprendemos que quando a palavra está no nosso coração, nós não pecamos, lembra do Salmo 119, versículo 11, 1, 1, 9, 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, então aqui está o segredo, você guarda a palavra no seu coração, em Mateus, eu já citei para vocês hoje, Mateus 12, 34, você vai lembrar que eu falei aqui no culto, Mateus capítulo 12, versículo 34, ele começa de uma forma um pouco agressiva, né, a que a palavra, ele diz assim, 12, 34, Mateus 12, 34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Atenção, pois do que há em abundância no coração disso fala a boca, então a boca fala do que o coração está cheio, eu tenho que aprender até a palavra de Deus no meu coração, para eu responder qualquer pessoa, e até na oração com a palavra, que eu falo com Deus através da palavra, se você anotar, o próprio Senhor Jesus agia assim, João capítulo 14, versículo 10, ele diz, Não crees tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras, olha o que ele está dizendo para nós aqui, o Pai que está nele é quem faz as obras, ele está falando isso para mim, está falando para você, no capítulo 10, ele fala sobre isso, 10 é o capítulo, isso, 38 é o versículo, ele diz, Mas se as faço e não credes em mim, creio-lhe nas obras, para que conheçais e acrediteis, que o Pai está em mim e eu nele, entenda bem, então nós notamos que a pessoa está andando com Deus, pelo que ela fala, irmão, eu sei que às vezes, você parece até, desculpa a expressão, xarope para alguém, mas você não vai fazer isso, não, porque não está de acordo com a palavra de Deus, mas o que eu falei, é a expressão nossa que é importante, não é com aquela, não, porque isso não dá na Bíblia, não sei, não, não, com tranquilidade, com mansidão, você fala com uma pessoa, não, amigo, é porque você não está de acordo, eu sou seguidor da palavra de Deus, porque eles vão perguntar, por que você não fez isso, ou por que você fez assim, ou por que você agiu desse modo, porque Cristo habita em mim, porque Cristo está em mim, quer dizer, por causa dessa misericórdia, não é por mim, eu falo porque a palavra de Deus está em mim, aquilo que eu digo sempre, não, eu quero que esse grupo morra, que essa pessoa queime no fogo do inferno, não, Deus quer que ela seja salva, mas ela fez o mal para você, mas eu sigo a palavra de Deus, mas com um ar de sobriedade, de segurança, de paz, de amor, entenda bem, de confiança em Deus, eu sigo, amigo, é porque eu sigo a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus quer que todo homem seja salvo, até essa pessoa que me ofendeu, até essa pessoa que me machucou, até essa pessoa que fez uma maldade comigo, ou com alguém da minha família, Deus quer a salvação, você mostra, então você age por aquilo que está em você, você está unido ao Senhor, você anda junto com Ele, você anda de acordo com a palavra dEle, o seu testemunho é isso, você segue a palavra de Deus, você anda com a palavra de Deus, isso funciona para nós, agora nós vamos voltar ainda no livro de Jó, que eu segurei aqui, que tem mais o versículo 23, ele diz, se te converteres ao Todo-Poderoso, é, nós temos que ter essa conversão, essa mudança de vida, serás edificado, afasta de ti a inigüidade da tua tenda, faça isso irmão, faça, veja se tem inigüidade, porque não vai dar, não guarde nada, não faça como citei aqui o Acã, não esconda uma capa babilônica, não esconda algo, entenda bem, que você sabe que a inigüidade, mas aquilo te dá prazer, pode te dar lucro, mas não está de acordo, afasta aquilo, aquilo vai, nem todo mundo consegue, nem todo mundo consegue, porque às vezes a pessoa não consegue lá, que vem ou ganha pão dela, e ela não consegue, mas eu digo, a pessoa vive do tráfico de drogas, se ela se converte, ela vai continuar tráficando drogas? Não, aí ela não vai mais mudar para alguém, entenda bem, ela arrenda para alguém, vai ser cômico isso aí, mas infelizmente tem, não, porque eu não estou, eu não vendo, ah, mas eu ganho, não faça isso, não fez, não guarde nada, afasta da tua tenda o que é inigüidade, tira, eu citei no outro culto, o segundo livro de crônicas, o capítulo 29, do Ezequias, só vou ler rápido, é o versículo 5, mas vou ler os outros, e tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram a Davi seu pai, ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, diga aí, e tirai do santuário toda a imundícia, nós não podemos, de maneira alguma, entenda bem, ficar com aquilo que é imundícia, está errado, tem que tirar, senão você não será edificado, agora a matéria nova que eu não dei nos outros cultos, vamos para o livro de Números, capítulo 33, versículo 50, Números, capítulo 33, versículo 50, é grande o capítulo, e falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo, fala aos filhos de Israel, e diz-lhes, quando houver-te passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos, aí você diz, pastor Jaime, eu já fiz, aceitei Jesus, não tenho nada com demônio, que para eles era coisa física, nossa espiritual, eles eram moradores daqui a terra, são moradores do inferno, que entraram no nosso território, quando nós não conhecíamos a Cristo, entrou na nossa personalidade, entraram na nossa saúde, às vezes está em gerações, aquele histórico familiar de pressão alta, um exemplo, ou de câncer, o que for, você tem que expulsar esse morador do inferno, e desfazer tudo, mas tem muita gente que quer mandar embora o morador do inferno, mas quer ficar com as suas imagens, não quer destruir as suas, não, eu não tenho imagem, não, não é aquela imagem, entenda, aquela estátua que tem o homem montado no cavalo, tem uma serpente, não sei o que, mas não é nada disso não, claro que o cristão não tem isso, mas não vou, não estou aqui escarecendo a fé de ninguém, se é maneira de crer, não se é maneira de crer da Bíblia, nós seguimos a Bíblia, mas não é mérito para agora, o que é agora é o seguinte, não ficarmos com nada que é dele, porque nós não queremos nada do diabo, você quer alguma coisa com o diabo? Não, mas às vezes você quer ficar com alguma coisa dele, não pode, repito Jericó, eles entraram em Jericó, e o Acã levou o que era de Jericó para dentro de Israel, o que ele levou? Ele levou a capa babilônica, levou o ouro, levou a prata, nós aceitamos a Jesus, passamos pelo Jordão, passamos pelas águas do Batista, mas ficamos com alguma capa babilônica, se ficamos com um ódio no coração, de alguma coisa no passado, não, manda esse morador, pega o seu ódio e vai embora, ou temos um desejo pecaminoso, eu até contei, vai fazer queixa de mim não, vai mandar e-mail não, eu vi, tinha uma música antiga do cantor popular, romântica, ele diz assim, aquele que no peito ainda abriga a recordação dos seus grandes amores, é bonito, não, não é não, para o cristão não, cristão não tem essa, cristão é nova criatura, as coisas velhas se passaram, não é verdade? Ele é nova criatura, lembra, né? E a pessoa diz, aí canta aquelas músicas que é bonitinha para o mundo, mas não para nós, como é que você é um homem casado com a Joaninha, né? E vai pensar na Mariazinha, não, porque a Mariazinha foi um grande amor da minha vida, isso é um demônio na sua vida, essa lembrança é um demônio, não é a Mariazinha que é demônio, por favor, mas é uma lembrança, ô demônio, você pega essa lembrança e vai embora, que a Mariazinha seja muito feliz com quem ela estiver, entende? Mas eu, aí você diz, eu sou marido da Joaninha, não pode ficar, se ficar, é figura do inferno, deu para entender agora? É capa babilônica, e isso traz maldição na sua vida, não fique, não deis lugar ao diabo, não tenha nada dele, vamos voltar no Jó para terminar? Né? Então, o Jó está dizendo, o livro de Jó, talvez um amigo, nem foi comigo não, foi um outro pregador, é pastor Gémei, não conhece a Bíblia, falou, o Jó falou, não foi o Jó que falou, foi o amigo do Jó, é, mas acho que ele foi, queria ser radical demais, né? Foi o livro de Jó, vamos falar assim, está escrito no livro de Jó, que nem sempre, como aqui, não é o Jó falando, né? Aí diz então, ele diz, versículo 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás identificado, afasta a iniguidade da tua tenda, pula, por favor, versículo 26, ele diz, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus, tu orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, versículo final, determinando o teu algum negócio, certe, afirme, e a luz brilhará em teus caminhos, por quê? Porque você está unido com o Senhor, você determinou, você segura, que a bênção vai chegar.